Corre nossa voz em torno de nós É uma estrela bem alta Amor que faz falta Canta hoje, canta sempre Pelos humildes desse nosso país Querida sem cicatriz E a vida vem de novo Nos olhos limpos do povo Corre nossa voz pelas esquinas do mundo Do mundo Pois vibra o sino no mar Na alma deste canta Pois vibra o sino no mar Na alma deste canta Corre nossa voz em torno de nós É uma estrela bem alta Amor que faz falta Canta hoje, canta sempre Pelos humildes desse nosso país Ferida sem cicatriz E a vida vem de novo Nos olhos limpos do povo Corre nossa voz pelas esquinas do mundo Do mundo Pois vibra o sino no mar Na alma deste pensar Pois vibra o sino no mar Na alma deste pensar Corre nossa voz em torno de nós Nós, 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 nós Nós, nós, nós